Olá, capitães! Hoje vamos te mostrar as melhorias que todo jogador deve equipar em seu porta-aviões americano para conquistar os céus e os mares do World of Warships. Então já deixa aquele likezão e se inscreve no canal para apoiar o projeto e não perder nenhuma novidade. As melhorias são modificações que podem ser equipadas em qualquer navio para melhorar diferentes aspectos da sua performance, como sobrevivência, poder de fogo, defesa antiaérea, manobrabilidade e, no caso dos porta-aviões, a eficiência das suas aeronaves. No total existem 6 vagas, também chamadas de slots para melhorias, que são desbloqueadas de acordo com o nível do navio. Todas as melhorias podem ser obtidas por créditos, um recurso obtido naturalmente ao jogar batalhas. Porém, se você quiser trocar a melhoria equipada no navio, vai ter que vendê-la por metade do seu valor inicial ou desmontá-la por dobrões. Além das melhorias, também existem atualizações que você pode adquirir e equipar em determinadas vagas de melhorias, e cujo propósito é melhorar a performance de diferentes consumíveis. Cada navio se beneficia de melhorias e atualizações diferentes, dependendo das suas características iniciais. Os porta-aviões americanos têm vários tipos de esquadrões à sua disposição, porém sua principal ferramenta são seus bombardeiros de mergulho, que são eficazes contra qualquer classe. Assim que você começar a jogar com porta-aviões americanos, vai ver que as duas primeiras vagas de melhorias já vão estar disponíveis. Na primeira delas, recomendamos que equipe a modificação dos grupos aéreos 1, que vai fazer com que as suas aeronaves retornem mais rapidamente para o seu porta-aviões, após realizarem um ataque ou serem chamadas de volta manualmente apertando a tecla F. Essa é uma melhoria muito importante, pois vai acelerar o processo dos seus ataques com diferentes esquadrões, garantindo que você sempre tenha um esquadrão disponível para realizar os ataques. Já na segunda vaga de melhorias, a principal recomendação é a modificação dos motores das aeronaves 1, que vai aumentar a duração do impulso do motor de todos os seus esquadrões. Essa duração adicional do impulso do motor vai te permitir chegar mais rapidamente no alvo, ou passar mais rapidamente pelas defesas antiaéreas de um inimigo durante um ataque. Os porta-aviões são uma classe de navios bem diferente de todas as outras no World of Warships, o que naturalmente faz com que as suas melhorias ideais também sejam bem diferentes das de outros navios. É importantíssimo entender o valor de cada melhoria para saber quais são mais ou menos adequadas para cada navio. Isso requer que você jogue com cada tipo de navio para aprender suas principais características. Felizmente você já demonstrou vontade de aprender, e é nosso prazer ensinar e recompensar jogadores dedicados. E por isso eu vou te dar um presente para que você possa comandar sua própria frota com os navios mais poderosos do mundo, incluindo os do Brasil. Essa é a sua chance de juntar os seus amigos e aproveitar uma experiência de jogo épica e imersiva, que já conquistou milhões de jogadores no Brasil e no mundo. Ao clicar no link da descrição abaixo, você vai desbloquear um pacote de boas-vindas incrível para o World of Warships, incluindo o lendário navio brasileiro, Almirante Barroso, dois navios impressionantes, o poderoso encoraçado New York e o ágil contra-torpedeiro Mutsuki, e muitas outras recompensas para você construir sua própria frota. Aproveite essa oportunidade exclusiva, chame os seus amigos e entre nessa onda. Confira o link agora mesmo e embarque em batalhas emocionantes. Voltando para o assunto, bora para a nossa terceira vaga de melhorias, que vai ser desbloqueada apenas a partir do nível 6. Por aqui a gente tem algumas opções interessantes, dependendo do que você achar mais útil para os porta-aviões americanos. A modificação dos Bombardeiros Torpedeiros 1 vai aumentar a duração dos seus ataques com os esquadrões de Bombardeiros Torpedeiros, também chamados apenas de Torpedeiros. Da mesma forma, a modificação das aeronaves de ataque 1 vai oferecer a mesma vantagem, porém apenas para as aeronaves de ataque. Apesar de ambas serem melhorias úteis, a gente recomenda que o jogador de porta-aviões americanos utilize a terceira opção, a modificação dos Torpedos Aéreos 1, que vai aumentar a velocidade dos torpedos lançados pelos seus Bombardeiros Torpedeiros, tornando mais fácil para você acertar torpedos em alvos mais manobráveis, como cruzadores e contra-torpedeiros. A seguir temos a quarta vaga de melhorias, também disponível a partir do nível 6. Novamente temos três opções a se considerar, sendo elas a modificação das aeronaves de ataque 2, a modificação dos Bombardeiros Torpedeiros 2 e a modificação dos Bombardeiros 2. As três oferecem o mesmo benefício, um aumento no HP das suas aeronaves do tipo específico no título da melhoria. Novamente, você deve escolher o que achar melhor de acordo com qual esquadrão você considera mais valioso de se manter vivo. Nossa recomendação, porém, é que você utilize a modificação dos Bombardeiros 2, já que o esquadrão de Bombardeiros de Mergulho não só é o mais poderoso e versátil dos seus esquadrões, como também é o que vai ter que suportar mais dano causado pelas defesas anti-áreas dos seus inimigos durante um ataque, já que ele vai precisar voar por cima do alvo e descer direto para ele realizar um ataque, enquanto que os Bombardeiros Torpedeiros e aeronaves de ataques podem realizar seus ataques a distâncias de 1 ou 2 quilômetros do alvo. Continuando agora para a quinta vaga de melhorias, a qual você pode acessar a partir do nível 8, aqui a gente tem ótimas escolhas por motivos inteiramente diferentes. A primeira é a modificação do sistema de ocultamento 1. Essa melhoria reduz o seu valor de ocultamento, permitindo que você possa chegar mais perto dos seus inimigos sem ser detectado. Quanto mais perto você conseguir chegar do inimigo, mais rápido seus esquadrões vão conseguir chegar até ele e atacá-lo, o que também aumenta a frequência dos seus ataques e, consequentemente, o dano que você vai causar ao longo de uma partida. Claro que isso deve ser feito com cuidado, em qualquer porta-aviões, ser detectado a curta ou média distância dos seus inimigos pode acabar sendo fatal. Sua segunda opção é a modificação do sistema de controle aéreo 1. Essa melhoria vai reduzir o tempo de preparação das aeronaves, além de disponibilizar mais delas no início de uma batalha. Ter mais aeronaves à disposição é essencial para poder manter esquadrões completos ao longo da batalha, os quais vão se tornar cada vez mais valiosos à medida que os navios inimigos são afundados ou danificados, reduzindo sua defesa antiaérea, permitindo que você realize ataques mais eficazes. Por fim, chegamos à nossa sexta e última melhoria, disponível apenas para os navios do nível 10 e supernavios. Naturalmente, por aqui se encontram melhorias significativas, com duas em particular sendo escolhas valiosas para qualquer porta-aviões americanos. A primeira é a modificação de controle aéreo 2, que vai aumentar a velocidade de todos os seus esquadrões, enquanto a segunda é a modificação dos grupos aéreos 2, que oferece um aumento no HP de todos os seus esquadrões. Ter mais velocidade nos esquadrões vai te ajudar a realizar ataques com mais frequência, porém ter mais HP nos esquadrões vai reduzir as perdas ao realizar ataques contra alvos com uma defesa antiaérea eficaz, algo comum nos níveis mais altos. Portanto, ambas as melhorias são extremamente úteis e a sua escolha vai depender das preferências pessoais. Agora que a gente já mostrou todas as melhorias essenciais para o porta-aviões americano, bora dar uma olhada em quais atualizações também podem ser muito úteis. As atualizações que normalmente oferecem uma melhoria na eficácia de determinados consumíveis só podem ser adquiridas visitando o arsenal e clicando na aba de personalizações e depois em atualizações. Elas só vão estar disponíveis por carvão, um recurso obtido diariamente através de contêineres diários e do passo de batalha. Entretanto, os porta-aviões americanos não se beneficiam de nenhuma das atualizações disponíveis para compra por carvão. Mas se você planeja se tornar um jogador totalmente dedicado a maximizar a performance dos seus porta-aviões americanos, é bom colocar em seus planos de longo prazo adquirir a atualização única, também conhecida como atualização exclusiva ou lendária, para o porta-aviões americano do nível 10 Midway, chamada Pylones Externos Modificados, que pode ser equipada na sexta vaga de melhorias e ela aumenta a velocidade dos seus bombardeiros, assim como o dano das bombas. Atualizações únicas são melhorias exclusivas para determinados navios do nível 10. Elas só podem ser adquiridas através do departamento de pesquisa, uma era desbloqueada apenas depois de obter cinco navios de linha do nível 10. Para adquiri-las é necessário acumular pontos de pesquisa que podem ser obtidos reiniciando seu progresso numa linha que já tenha pesquisado completamente e pesquisando os navios dela de novo. Apesar da atualização única do Midway ser poderosa, ela não é necessária para obter uma ótima performance com o navio. Então se você não quiser investir tantos recursos nela, pode ficar tranquilo e seguir as nossas recomendações anteriores. Agora que você já está sabendo quais melhorias devem ser utilizadas nos seus porta-aviões americanos, é hora de comandá-los e dominar os céus do World of Warships. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, capitães! Tchau, tchau! Tchau, tchau!